Bom dia pessoal, bom dia, e aí como é que tá a friagem aí Hugo, tá difícil, acordamos cedo agora já 5 e 20 da manhã, esquecemos as horas ali de fazer o café da manhã, todo mundo enrolado, vamos aí o pessoal que também já levantou, o dia já tá raiando, o Leo continua dormindo, e daqui a pouco vai sair peixe. Aí meus amigos, amanheceu aqui no acampamento, fazendo aquele cafezinho aqui com a turma, tá frio aí Vaguinho? Só, um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho. E aí Lichão, você tá querendo tomar uma agora cedo? Nada, só colocando, preparando pra mais tarde. Aqui ó, preparando o cafezinho aqui. Vamos que vamos lá. Aí pessoal, o que que dá esquecer os utensílios de cozinha pra trás aí ó, a nossa jarra de leite aí, o que que é? Proibido da boêmia. Mas é puro malte. Puro malte. Bom, agora é hora do café primitivo aí ó, pescaria primitivo, café primitivo, só o pescador raiz aí ó, o pescador Nutella tá filmando. E aí Léo, como é que tá aí a pescaria? Boa demais da conta. É uai? O problema aqui é só dormir. É mesmo? O que que aconteceu? De noite aparece cada bicho aqui, meu irmão. É, tinha até osso na barraca do lado. Cê tá duvido. E aí Fabrício, cê viu essa osso aí que ele tá falando? Eu não vi não, eu tava dormindo. O cara não consegue dormir, aí fica jogando desculpa, fala inventando desculpa, entendeu? Jogando desculpa nos outros. Fala que a osso tá roncando na barraca do lado? É. O que? Não consegue dormir? Aí a culpa de parceiro, que foi esse. Tá com um filme pro vídeo, viu? O que? Tô que perder o peixinho de ele que eu vou tentar pegar. O primeiro do dia está aparecendo Fabrício, pescador Pode fisgar o primeiro Vamos ver o que é Quer que eu enrola aqui? Maravilha Eita, bichão Rabo vermelho E é grande a bicha Agora desatolamos Tiramos o dedo E é bonito E é grande a bicha É carpa, não? É carpa Carpa bonita O que é, capim? Eu acho que é Vai Vai lá, pode ir Vai de cabeça Vai de cabeça A cabeça A cabeça não vai vir não, gente Porque o poço é pequeno Pega na linha Você vê que ela vai correr Você solta Só está ali Cansou Desatolamos É bonito É bonito Vamos lá Bora lá Quer passar aqui, Fabrício? Bonita 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 Bonita, velho Vamo Onde é que esse capona É É Suveirinho? É Ô Leo Você pega pra mim Que saco lá Fazer um favor Saco de polpa o peixe saco de poupejo pega aquele vermelho aqui ó não tem um saco lá em cima lá mas vai para na água e aí eu fiquei mais cansado que quem pegou o peixe eita carpona o que que você tem a dizer quase que foi embora uma pausa para uma cervejinha tirar gostinho na verdade uma pausa está dando para ver seu rosto o que está acontecendo está escuro aí na verdade uma pausa para tirar gosto porque a cerveja está descendo e aí meu brother que animação hein depois de você ter pego aquela carpa lá de 16 kg e 800 não vai roubar da minha carpa renovou as nossas esperanças eu achei que ela tinha escapado quase que ela soltou espremiu ela no barranco ela bateu o focinho no barranco e voltou eu achei que ela tinha escapado nunca vi passar o pataguá pelo rabo do peixe mas tem que ser assim mesmo não vai passar pela frente nada não pela frente ela não estava deixando a linha estica tem que ser por trás o pescador tem que trazer ela trocha a linha na hora que você vai entrar com o pataguá eu sempre pego ela por trás também por trás? é eu só pego pela frente porque se ela for morrer ela está indicada para dentro do pataguá sim mas aí o que acontece ela não sabe dar ré mas aí é que tá a gente bambeia a linha bambeia a linha não deixa o peixe cansar bem porque se você está com o peixe ali o peixe brabo a gente você bambear a linha e solta não assim também não é porque a gente pesca ele ri né esse pescador de pesqueiro é é mano merda é diferente é pessoal já é quase uma hora da tarde só entrou a carpa até agora agora vamos ali preparar o almoço porque a galera tá com fome o almoço o almoço o almoço você conseguiu matar o Fabrício mas lá na sua casa você conseguiu pegar o detergente eles pegaram os ladrões de lavar a louça eu falei não é difícil aí eu achei que você ia pegar ó mas foi uma presta danada inclusive o o negócio de fazer o cartelar hoje você teve que estimar não dá para prestar com o seu lado é o leo mas você já ouviu falar Fabrício que arraspa que dá o gosto da comida sabe o que vai ser difícil sabe o que vai ser difícil vai ser difícil aguentar o Fabrício com essa porra dessa porra dessa cara vai ser foda mesmo mas é deve ser porque eu tenho canal no youtube né deve ser por isso que eu peguei o que é o que não sabe sabe o que é cúcará o dele né hahaha hahaha E aí 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 pessoal, ó, sol tá arregaçando, agora eu vou preparar o almoço, fazer uma costelinha com arroz, e ele pegou um piauí ali enquanto a gente tava lavando a vasilha, e um ajeitado, eu acho que tava na vara do pai dele, mas ele falou que tava na dele, então nós vamos acreditar nele. Ainda bem que o nosso vizinho ali tá de testemunha, não, senão tava fodido, ele não viu qual vara foi, você falou, ele sabe que é a minha, eu tenho quase certeza que foi da minha pretinha, não, eu não ia mentir sobre isso. Ó, aprenda uma coisa, nunca mexa na vara de outro pescador, só na sua, graças a Deus foi na minha. Não importa se envergar do teu lado, não mexa. Um vô fica mexendo na vara de outro pescado, fica mexendo na vara dos outros, e é meu filho, e eu tenho que aceitar isso. Meteu a mão na vara dos outros? Meteu a mão na minha vara. Aí não, não pai, é incesto. Aí você me quebra. Aí pessoal, terminando aqui o almoço, o cara do pessoal já tá indo embora, aqui tem ó, uma costelinha já fritinha pra gente, fazendo aqui agora o arrozinho, daqui a pouco nosso almoço tá pronto. Bom é aí pessoal, o almoço tá pronto, agora é só degustar e tentar mais uns peixes aí. Não vieram me ajudar, tive que pedir ajuda ali pro vizinho. Valeu brother, obrigado. Valeu mano. É isso aí. Tchau. Amém. E você vai pra São Paulo, Wagner? Acho que vai ficar aqui em Minas mesmo. Vai ficar aqui nas panelas daqui mesmo. Nas panelas daqui é mais retozinha, né? Nas panelas daqui, a cozinha daqui é melhor. É melhor a gente tirar seu piau daí que a carpa vai comer. Posso mostrar uma foto agora? Posso. Limpa as mãos. Limpa as mãos. Próxima roupa. Caramba, vamos passar a mão. Aí, meus amigos. Mais uma pescaria chegando ao fim. Começar a desmontar o acampamento agora. Partir pra casa, né? E esperar a próxima aventura. Aqui tá o nosso bichinho. O tamanho dessa carpa. É isso aí, amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até a próxima pescaria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.